Um dos lindos, souro, bastardo, assim a Bolesã, o homem veio lá do Estado Unidos para o Zona do Cruz. Lá nos telões, um dos encontros esperados da noite de hoje. Tô de final, tortoríssimo da companhia Bolesã, Rafael Marcelino, campeão do circuito no ano de 2017. Mais de oito etapas do campeonato, ele faturou. Tá em décimo sétimo, tem para a Rafa. Cedra RX vem trazendo para os mãos do Cruz, um dos grandes nomes do rodeio brasileiro. Rafael Marcelino, o muçulado e ribeirão nos índios, bastardo, pra ele é seu Bolesã. Petra RX vai lá do prefeitão, mas o gado, pra o cabelo do eventos, pra todo o pessoal que marca a presença no junião. Um grande abraço mais uma vez a toda a família Oswaldo Cruz, é hora do Rafaelzinho, capirta, Rafael! Lá no ar! Muito bonito de ver, isso é CRP, meu povo! E aí ele é mais um cowboy da Vaqueiros Rodeltin. Tá aí o Rafael Marcelino, o campeão do CRP. Ter o bastardo, quando entrou na contramão, entrou onde o Rafael tava esperando. Foi certinho, buscando bom posicionamento. Conclui os oito segundos e vai ser avaliado, boa, Rafael! E pior, corredor no segundo, segura e clínico. Quem é uma fase, um abraço, Marcelo e toda a equipe. Cadance Travain, é o CRP 2019, Rogério Pétio. Bandeira vermelha na pista significa irregularidade. Vocês vão poder perceber novamente...